Pessoal, nesse momento, tinha uma senhora estacionada aqui, Corpo de Bombeiros está resgatando uma criança. A senhora estava estacionada aqui, o Corpo de Bombeiros vai ter que esperar um pouco. Mas a moça vai sair, né? Estava estacionada bem na entrada aqui da ambulância. Entrada do Corpo de Bombeiros. Uma criança foi atropelada, atenção, agora em pouco, em frente ao posto Rondon, hein? E o pior de tudo isso é que ela foi atropelada pelo motoqueiro, que o mesmo atropelou e fugiu do local. Não parou para prestar atendimentos. Não parou para prestar socorro. Uma criança foi atropelada pelo motoqueiro, em frente ao posto Rondon, e não parou para prestar socorro. Tem imagem que está chegando aqui para mim. Produção, tem imagem que está chegando aqui para mim. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo aqui, vem comigo. Criança que foi atropelada, juntamente com uma pessoa, né? Criança parece que já, juntamente com este homem, é um adolescente na verdade, né? De 12 ou... Aparentando ter de 10 a 12 anos, está chorando bastante. A gente vê ali as lágrimas vezes, chorando muito. Aparentando ter de 10 a 12 anos de idade. É uma criança, um adolescente, que infelizmente foi atropelada em frente ao posto Rondon. E o motoqueiro que bateu nele, fugiu, tá? Fugiu do local, não prestou socorro. Não deu nem tempo de resgatarmos aqui os vídeos que está chegando. Olha lá, foi muito rápido o atendimento do Corpo de Bombeiros. Vamos ver se a gente consegue focar. O momento que o Corpo de Bombeiros atende aí esse jovem, esse adolescente. Vou repetir lá em frente ali, das imediações do posto Rondon, na BR-174B. Porque, infelizmente, o rapaz que bateu, tem outro vídeo aqui também, acabou fugindo do local. As testemunhas que gravaram o vídeo lá, mandando aqui a nossa produção, deu nem tempo de passar para rodar na tela cheia, tá? A notícia chega rápido, né? Está ali o sargento Rossi, vai trazer informações para a gente. Está fazendo o trabalho aqui de limpeza. O senhor pode falar rapidamente conosco? Aparentando ter de 10 a 12 anos, esse adolescente foi atropelado lá. Qual foi as primeiras informações que chegaram via 193? Então, segundo informações, ele estava transitando de bicicleta. Quando colidiu com o veículo, a gente não tem muitas informações. A princípio, parece que quem colidiu com ele no outro veículo se evadiu do local. Ficando apenas a vítima ali. Tinha sido auxiliado por terceiros, pessoas que ali transitavam. Mas, princípio, consciente, algumas escoriações. A gente fez imobilização e transporte aqui para o hospital. Obrigado pelas informações. Parabéns pelos trabalhos do senhor sargento Rossi. A gente fica assim, indignado. Não é porque é criança, adolescente, não. Poderia ser sua mãe, sua irmã, qualquer parente seu. Até mesmo um amigo ter sido atropelado agora. A pessoa se evadir do local, fugir. Com certeza vai ser confeccionado o boletim de ocorrência. E se pego, vai responder criminalmente por omissão de socorro. Criminalmente por omissão de socorro. Nós estamos ao vivo, diretamente, do hospital Santa Casa. Onde chegou, há poucos minutos, a guarnição do corpo de bombeiros. Resgatando, socorrendo um adolescente. Uma criança. Criança, adolescente de 10 a 12 anos. De idade que foi atropelada ali nas imediações do posto Rondon. E ele estava de bicicleta. Um rapaz de moto, que está bom, batendo nele. Correndo. Se evadiu do local. A indignação é essa. O trânsito já é violento. Ainda tem pessoas que não têm o mínimo de noção, alma e coração. Acabam cometendo esse tipo de delito. E crime, né? Omissão de socorro. A qualquer momento podemos voltar ao vivo. Nós temos mais informações hoje. Hoje. Como que é a produção? Hoje o nosso jornalismo está cheio de novidades. A qualquer momento podemos entrar ao vivo. Obrigado, Super Soft. Nós trabalhamos com a internet Superfibra. Drogaria econômica. Alô, Romero. A drogaria que tem preço popular e economia até no nome. O nosso também é aplicativo de mobilidade urbana. Rápido Car. Baixe agora na Play Store. Chegando muitas informações a todo momento. Obrigado, aplicativo que mata a sua fome. O iRango. Hora do almoço. Chegou? Baixe aí. Peça a sua comida, meu querido. Também drogaria ultranacional. Amarelinha. Alô, Ellen. Toda a equipe. Atual Modas. Tudo em Moda Country. Masculina, feminina e infantil. Acessórios Country em geral. E é na atual. As imagens do Nailton. Paulinho Sipo. Ao vivo para o canal diário. Óbora. 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 Obrigado.